Três passos simples de como ganhar visualizações no YouTube todos os dias com o seu canal do YouTube. Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar a criar o seu negócio online no YouTube. Todo vídeo começa com uma pesquisa. Você precisa ver o que é que tem no YouTube, o que é mais recente no YouTube, o que já está velho no YouTube e gravar conteúdos novos para o seu canal. O YouTube sempre gosta de dar oportunidade a conteúdos novos, a vídeos novos, então é muito interessante que você se dedique em fazer a pesquisa de vídeos para o seu canal. Apesar dos três passos que eu vou te passar nesse vídeo serem passos bem simples para você ganhar visualizações nos seus vídeos, você também precisa se dedicar, dedicar um tempo fazendo acontecer cada um desses passos. Não existe nada rápido, nem nada fácil. Você precisa se dedicar. Além dos passos serem simples, é necessário que você aí faça o seu trabalho e faça um trabalho bem feito. Para isso, eu estou aqui para te ajudar. Se você está gostando da ideia desse vídeo, deixa o seu like se esse conteúdo te ajudar a acrescentar algo novo de valor. Se inscreva no meu canal para você não perder aí as dicas e novidades que eu estou trazendo semanalmente para você. Então, como eu falei, todo vídeo começa com a pesquisa. Por exemplo, você quer fazer um vídeo sobre thumbnail. Esse é o exemplo do nosso vídeo de hoje. Então, eu vou primeiramente aonde? No YouTube, pesquisar quais são os vídeos que tem sobre esse tema daqui, quais são os vídeos que aparecem ranqueados, por que esses vídeos aparecem ranqueados, há quanto tempo esses vídeos estão aqui publicados, certo? Quantas visualizações esses vídeos estão ganhando. Só que, quando você faz a primeira pesquisa, que no caso é o tema central, como fazer thumbnail, você não pode utilizar somente esse tema central, porque perceba que já existem canais grandes que já estão ranqueando. Para essa palavra-chave, você precisa adicionar outras palavras e assim conseguir aparecer na pesquisa do YouTube nessa primeira página daqui. E assim você ganhar mais visualizações do tráfego, da pesquisa, que inclusive é um dos tráfegos mais importantes para que um canal do YouTube possa crescer e também possa ganhar visualizações. Então, você vai chegar aqui e vai fazer a sua pesquisa, como fazer thumbnail, que é o tema central do seu vídeo. Mas perceba que aqui o YouTube já te dá aqui de presente o que as pessoas estão pesquisando dentro desse tema central, dentro desse tema específico que é como fazer thumbnail. As pessoas estão pesquisando como fazer thumbnail pelo celular, como fazer thumbnail de Free Fire. Inclusive, aqui no meu canal tem vídeo explicando como fazer thumbnail de Free Fire. Tem como fazer thumbnail pelo PC, Minecraft, celular, Free Fire, Photoshop, blá, blá, blá. Tem várias opções. Então, o que você tem que fazer? Escolher uma delas aqui e criar um vídeo e lançar no seu canal. Simples assim. Mas antes de você escolher uma dessas palavras-chave principais, que vai ser, no caso, em termos de otimização, a palavra-chave que você vai utilizar, principalmente para ranquear esse vídeo, você precisa comprovar se essas palavras-chave daqui tem busca. Tem um volume de busca. Claro, aqui o YouTube já vai me mostrar que tem busca, porque se aparece aqui é porque tem pessoas pesquisando, mas você precisa ir ver alguns dados importantes. E para você ver esses dados importantes, eu vou recomendar para você a extensão do ViraIQ, o VídeIQ, que é essa que eu tenho instalada aqui. Aqui no meu canal eu te ensino como baixar, como instalar, como configurar e como usar o VídeIQ para você aí também conseguir ganhar mais visualizações. Quando você instala o VídeIQ no seu canal, vai aparecer aqui esses dados, perceba? Esses dados daqui, tá certo? Que é o volume, a competição e a pontuação. São os três dados mais importantes que você precisa comparar em cada tema, em cada frase, em cada texto que você vai pesquisar aqui na sua barra de pesquisa do YouTube. Por quê? Por que isso daqui vai te mostrar se tem muita gente pesquisando pelo tema de como fazer thumbnail, se tem muita gente concorrendo por essa palavra e qual é a pontuação. Eu sempre falo aqui que uma pontuação boa é de 40 para cima, mas isso é tema já para outro vídeo. E aqui no meu canal eu explico com mais detalhes. Então, eu não vou me centrar aqui na barra do ViraIQ, mas é importante que você tenha instalado aí essa extensão. Então, é a que eu uso e é a que eu recomendo para você. Ela é gratuita e também existe na versão paga, mas a versão gratuita já te ajuda a você entender isso aqui. É interessante que você pegue uma palavra-chave mais específica, como por exemplo, como fazer thumbnail pelo celular. Então, você vai clicar aqui, vai analisar aí os vídeos, o tempo que tem esses vídeos, as visualizações, o que eles fizeram aqui que deram certo, porque eles apareceram aqui ranqueados na pesquisa do YouTube. E depois que você já tiver também o seu ViraIQ aí instalado, você vem aqui, pega essa palavra-chave, vem aqui nessas três linhas, inspetor de palavra-chave, tudo isso daqui é do ViraIQ, certo? Você precisa instalar para você ter isso aí no seu canal. E você agora vai ter essa informação daqui, quantas buscas mensais existem para essa palavra-chave. A competição é baixa e a pontuação está acima de 60, ou seja, é muito bom você criar um vídeo aí para essa palavra-chave principal e utilizar essas outras daqui também para fazer a sua otimização. Olha aqui, como fazer thumbnail, tem mais de 21 mil buscas mensais, tá certo? Então, vale a pena você utilizar o vídeo aqui, porque ele vai te mostrar aqui essas informações. Então, esse é o passo número um, é bem simples de fazer, você vai pesquisar aí um tema que tenha busca, que tenha pouca concorrência, que tenha vídeos antigos, porque você precisa criar um vídeo novo para esse tema antigo e vai lançar no seu canal, beleza? O segundo passo também é bem simples. Agora que você já tem um tema central, você precisa criar um título e conectar esse título com a sua thumbnail, com a sua miniatura ou capa dos vídeos. Desse jeito, você tem um conteúdo interessante que tem busca e tem um título e uma thumbnail que vai te ajudar a ganhar visualizações, porque tudo vai estar conectado. Esses dois passos são muito importantes, tá bom? E como você consegue aí criar uma boa miniatura, criar um bom título para você realmente conseguir aí aumentar as suas visualizações com esse seu novo vídeo do canal? Você pode ver os seus concorrentes, os vídeos mais populares dos seus concorrentes, analisar quais são as thumbnails desses vídeos que estão ganhando mais visualizações e replicar no seu canal. Replicar no bom sentido, ou seja, você não vai copiar a thumbnail e colar e fazer uma coisa igual, porque não adianta você estar copiando de outras pessoas, você tem que ser original, você tem que fazer a sua própria identidade. Mas você, analisando as outras thumbnails dos seus concorrentes, com certeza você vai ter ideias para criar aí uma thumbnail que possa também funcionar em base às thumbnails dos seus concorrentes que já estão funcionando. Quando você tem um canal no YouTube, na aba Público, vão te mostrar ali vários canais que o seu próprio público assiste. Então eu recomendo que você veja esses canais, entra lá nesses canais, filtra os vídeos pelos vídeos mais populares, começa a analisar quais foram os conteúdos, os tópicos, os temas que funcionaram para esse canal, que no caso é seu concorrente, analisa thumbnail, analisa o título e otimiza tudo. É simples. É bem simples, gente. É bem simples. Você vai analisar os outros canais, mas você não vai copiar. Você vai ver aí, vai ter ideias de título e de thumbnail. Nisso consiste o segundo passo. Você primeiro analisa os seus concorrentes para você ter ideia de criar thumbnails ou miniaturas que possam funcionar também para o seu canal. E depois você vai conectar o título que você já pesquisou em base ao tópico, ao tema de vídeo que você quer lançar com essa thumbnail. Dito isso, vamos agora para o último passo para você ganhar mais visualizações. E eu quero deixar bem claro que esses três passos que são simples é o que eu faço repetidamente em todos os meus vídeos. Alguns funcionam mais que outros. vídeos, porém, nunca deixam de funcionar e eu sempre estou ganhando visualizações aí com os meus vídeos. E se funciona para mim, também vai funcionar para você. Vamos agora para o nosso passo número 3. O conteúdo. Você precisa criar vídeos onde mais pessoas permaneçam por mais tempo te assistindo. Claro, uma taxa de retenção alta, que no caso é o tempo que as pessoas passam assistindo, seria excelente, acima de 50%. Mas nem sempre no YouTube isso vai acontecer. Agora, como você consegue isso? Você precisa criar roteiro para o seu vídeo. No caso, você vai criar um tema sobre como criar thumbnail, como fazer thumbnail, certo? Você precisa criar um roteiro, você precisa criar um script para que as pessoas possam ficar mais tempo assistindo o seu vídeo. O que eu faço? Eu primeiro faço a minha pesquisa, claro, eu começo a escrever no papel o que eu vou fazer, ou até mesmo no bloco de notas do meu computador. Eu vou escrevendo lá o roteiro, o que é que eu vou falar. E depois que eu já tenho tudo isso pronto, eu vou gravar e lançar o vídeo para o meu canal. Não existe complicação para você conseguir ganhar visualizações no seu canal. Se você fizer tudo direitinho, se você fizer a sua pesquisa, se você fizer o seu título, thumbnail, principalmente otimizado, se você souber encontrar conteúdos que é de interesse das pessoas, e se você conseguir lançar um vídeo onde as pessoas passem mais tempo te assistindo, uma taxa de retenção aí mais ou menos de mais de 30%, já seria bacana para você conseguir ganhar mais visualizações com os vídeos do seu canal. Eu espero que você tenha gostado desses três passos simples sobre como ganhar visualizações no YouTube. E para você não ficar somente com esse vídeo, eu separei outros vídeos para você também do tema de como ganhar visualizações no YouTube, para você assistir e começar a implementar e colocar em prática dentro do seu canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!